Vamos cantar por aí, nos botecos do mundo, nos botecos do mundo, nos botecos do mundo. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto nos teus braços, você não me quer de verdade, no fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus braços, eu sempre tô presa em teus laços. Eu vivo seguindo teus braços, é só você chamar, que eu vou, que você não vai de vez, que não me liberta dessa paixão. Por que você não diz que não me quer mais, porque não deixa livre o meu coração. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém, que vive sempre ao teu dispor, no segundo de amor. Oh, mas tem que me prender, tem. Seja bem-vindo ao programa do Tecos do Mundo, aqui pela TV e Jornal Estado de MS. Hoje nós estamos gravando aqui na pequena cidade de Kixeramobim, no Ceará. Eu, André, e a cantora Linda, então recebam o André Luiz e a música da Linda, que está fazendo o maior sucesso nas paradas de ônibus. Aliás, o maior sucesso é em Paris, né? Parecida do tabuado. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde ao nosso super-herói favorito, que é o supermercado. Você acredita em bruxas? Eu não, elas são muito mentirosas. Eu nunca vi uma bruxa. Quer dizer, antes de casar, não. Mas você quer saber de uma coisa? Todo dia no Picarelli, no programa do Picarelli, tem um cara querendo queimar a ex-mulher. Você já viu? Todo dia eu vi a ex-mulher. Tem um cara, agora está na moda, querendo queimar a ex-mulher. Então, tem tudo a ver, viu, André? Mas, não espalhe, mas eu acho que por trás de um grande político, tem sempre uma grande bruxa. Com certeza. Mas é melhor, eu acho assim, é melhor uma bruxa acordada do que uma bela adormecida, né? Depende. Dizem que a bela adormecida acorda com um beijo, então... Então... Eu vou falar sobre esse assunto de bruxa, porque... Me dei aqui, André. Porque o nosso assunto hoje, além de muitas coisas com o escritor André Luiz, é André Alves. É o nome de guerra, não Luiz. Alves. 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 Tá? Tá aqui um livro. É a bruxa da Sapolândia. Então... André, você acredita em bruxa? Não, não acredito. Mas que elas existem, existem. Tá, então... Essa história aqui, eu já li muito pouco sobre isso. Mas, segundo informações que eu tenho, realmente tem um caso baseado em fatos reais, né? Conte pra nós um pouco sobre a bruxa da Sapolândia. Bom, é bom que se diga desde o início que a Sapolândia foi uma região... De Campo Grande, que existiu no final do bairro Itacuaro Sul, na Vila Afonso Pena, ali... Onde hoje, em frente, onde hoje se encontra o Shopping Norte Sul. Ali, numa região de bastante lagoas, uma mata fechada, com bastante lagoas. E eu costumo dizer que os sapos reinavam, né? A partir de um determinado momento que caía a noite, eles começavam com a chá intensa, que era ouvido de longe. E ali surgiu essa personagem real, Célia de Souza, que, inclusive, foi presa, existe todo um processo, pesquisa no processo. Muito embora o livro não seja uma... A história dele. Exatamente. Não seja uma biografia. O que eu fiz foi pegar um fato real e o transformá-lo em ficção. Qual que era a minha intenção maior? Manter a lenda viva. Porque uma cidade, um estado, um país sem lenda, ele não existe. Então, são essas lendas... Lendas urbanas. Exatamente. Que povoam o pensamento da gente e ajudam a formar a nossa cultura em si. E ajuda a gente a entender mais o que se passou, o que aconteceu. É um pouco da história de Campo Grande que foi sendo esquecida, né? A Sapolândia desapareceu, foi envolvida pelo Progresso, os sapos morreram todos. E a bruxa, um pouco, também estava se apagando na mente da população. E, então, a intenção maior era exatamente essa, contar a história e fazer renascer a bruxa da Sapolândia. A bruxa da Sapolândia. Muito bom. E é um livro mesmo, porque eu também disse que o Graciliano Ramos falava, não sei quem falou. Qual dos espectros que falaram que por um livro ser livro, ele tem que ficar em pé. Ele ficou em pé. Ah, que ótimo. E esse é livro. Tomara que encaminhe, né? É um livro de ficção e vou ler. Esse livro aqui já é meu. Vou ler, vou ler. Aliás, hoje eu estou tentando ler o seu primeiro, que é... O Santa Cicatriz. O Santa Cicatriz. Eu até falei para você, nos bastidores, que é um livro que eu gostei e achei, assim... Claro que a linguagem, achei parecida, assim, um pouquinho com o meu ídolo máximo, que é o Guimarães Rosa. Poxa, quatro livros. André, esse é o quarto livro seu, né? É o quarto livro. Eu fiz, são três romances e um livro de crônicas. Mas você sempre trabalha com prosa, com a poesia, não? Não, com a poesia, não. Eu escrevo crônicas e romances. Eu costumo dizer que o cronista fez o romancista, né? Porque o romance nada mais é que uma crônica alongada. Ela se transforma em conto e depois ela vai para o romance. Maravilha. Beleza. Já, já a gente tem mais coisas do escritor André Alves. E também mais linda, né? E no próximo bloco nós vamos explicar para vocês que o Natal, esse ano, vai cair no dia 28, né? Porque assim dá tempo para todo mundo passar o Natal em casa. A ideia é essa ler, quer dizer. Já voltando. Vamos cantar por aí, nos botecos do mundo, nos botecos do mundo, nos botecos do mundo. Aí, André, eu, 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 nessa época eu estava na Espanha, aí, na Espanha, estava em Madrid, morando lá, quando eu morei. Aí chegou, aí, quem chegou em casa? Pelé. Nossa, aquilo aí foi... Opa, de volta ao programa Botecos do Mundo, aqui no nosso segundo bloco. Estou hoje com o escritor André, que acabou de lançar A Bruxa da Sapolândia, o livro que eu vou ler, com certeza, né? A despeito do outro. E também com a cantora linda, que está embelezando com a sua voz lindíssima, isso apresentado com a gente. André, me diga uma coisa, André, você como escritor, essa é a pergunta que eu sempre gosto de fazer, para quem quer, de qualquer área que vem aqui no programa. Quando você soube, não, é isso que eu quero, eu quero escrever. Como é que deu aquele estalo, olha, eu quero escrever, eu sou escritor. Bom, eu, muito menino, eu sou de Campo Grande, nasci e criado aqui, eu trabalhei como aprendiz de Oribes, ali na Rua Maracajú, uma região que tem muita aniversaria e tal. E o meu chefe, Gilberto Belebec, Isso foi quando, faz? Ah, na década de 80, ele é bem pequeno, é novo. É bem novo. Então, ele chegou para mim e falou assim, André, o seu destino não é na ferramenta, não é na arte de Oribes, não. O seu destino é no papel. Eu fiquei entusiasmado com aquilo, ele falou assim, a partir de amanhã você vai recolher um lixo que tem no fundo, e vai jogar foto. Eu fui, realmente eu fiz lá no fundo da oficina, tinha um monte de jornais, que ele assinava jornal de fora, o Rio Brasiliense, o Globo, enfim. E ali eu me deparei com os cronistas. E eu me lembro muito bem que a primeira crônica que eu me deparei no lixo, e lendo, no meio daqueles papéis todos, foi uma crônica do Rubem Braga, chamado A Borboleta Amarela. Do Rubem Braga? Do Rubem Braga. É uma crônica franca. Os cronistas principais. Sim, sim, eu acho que é o pai da crônica. E então, a partir desse momento, eu me interessei muito e comecei a escrever no caderno, e algumas coisas, e aquilo veio comigo, fui me acompanhando no meu crescimento, sempre deixando alguma coisa escrita. Acabei me tornando cronista do Correio Estado, que é o Correio Estado. Faz tempo que você está lá, né? Já, tem quase 10 anos que eu escrevo no Correio Estado. Inclusive, o meu livro de crônica, chamado Crônicas da Cidade, é uma compilação, uma coletânea das publicações ali. Então, eu costumo dizer, para quem pergunta, quem quer saber como você acabou de fazer, que o cronista que hoje eu sou, nasceu no lixo. Como diz o Manoel de Barros, né? É, das inutilidades, nasceu um cronista. Muito bem. Isso não quer dizer também que eu escrevo a lixo, né? Acredito que não. Não, não, não quer dizer não. Falando, mudando um pouco de assunto, eu vi, você vê o que é a tecnologia. Eu vi essa semana, um violão feito especialmente para surdo e mudo. Eu gostei muito. Você vê, só tecnologia é um violão como esse, feito para surdo e mudo. Qual é a tecnologia? A tecnologia é que não tem corte. Sem corte. Você falou em jornal, sabe o que eu me lembrei? Agora eu anotei umas gafes que tem em jornal, achei interessante aqui, olha. Gafes que aconteceu em jornal, olha. Por exemplo, de manchetes principais, por exemplo. Parece que ela foi morta pelo seu assassino. Quatro hectares de trigos foram queimados. A princípio, trata-se de um incêndio. O velho reformado, antes de apertar o pescoço de sua mulher até a morte, suicidou-se. Pode isso, André? No corredor do hospital psiquiátrico, os doentes corriam como loucos. Ela contraiu a doença na época em que estava viva. O aumento do desemprego foi zero por cento em novembro. Um aumento realmente altíssimo. Nossa, estamos tranquilos. O presidente de honra é um jovem septuagenário, septuagenário, de 81 anos. Imagina quando ele fica velho. Imagina quando ele fica octuagenário. Depois de algum tempo, a água corrente foi instalada no cemitério para a satisfação dos habitantes. Tudo manchete de jornais que eu vi, que eu achei muito interessante. Apesar da meteorologia estar em greve, o tempo esfriou intensamente. Tem mais um para finalizar aqui. Os sete artistas compõem um trio de talento. É lógico. De ano 4 fica 3. De ano 4 não presta. A gente já volta a conversar mais sobre cultura aqui, sobre arte, literatura com o André. Vamos fazer um pouquinho de música. O que vamos fazer? Vamos fazer de volta para o aconchego de Dominguinhos e a letra de Nando Cordel. Vamos fazer. Vamos lá. Estou de volta para o meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo Que bom poder estar contigo Que bom poder estar contigo Oh, sano Teu corpo e beijando Você Para mim Tu és a estrela Mais linda Teus olhos me prendem Fascinam A paz Que eu gosto De ter É duvidar É duvidar Se você Teu Parece Que falta Um pedaço De Me alemro Na hora De Regressar Parece Que vou Mergulhar Na felicidade Sem fim Que o É É É É É É É Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Feliz árvore de Natal, ó. Natal bom. Natal bom. Já voltei. Vamos cantar por aí, nos botecos do mundo, nos botecos do mundo, nos botecos do mundo. Seja bem-vindo ao programa do Texto do Mundo aqui, terceiro bloco. Hoje eu estou aqui com o escritor André e a cantora linda aqui, nesse bar maravilhoso aqui, em Kixeramupim, do Ceará. Você gostou da cidade, André? Nossa, achei maravilhoso. Maravilhoso. Eu pretendo voltar outra vez. Você gostou da cidade, linda, né? Linda, maravilhosa. Cidade é linda. É uma cidade maravilhosa. E eu estava conversando com o André, conversando no meu bloco, sobre o seu mais recente livro, A Bruxa da Sapolândia, que a linha de literatura sua, você falou que é de... Eu escrevo crônica e escrevo romance. Tá, mas não é de terror, como é que fala? Não, é um realismo fantástico. Realismo fantástico. O tio escritor que eu já li quase tudo dele, o Erick Verissimo, o Erick Verissimo. Não, também. O Erick Verissimo, ele é um escritor, ele não, mas ele fez um livro com realismo fantástico. Que foi um livro que os cemitérios... Tem uma greve, aí começam a sair os mortos. É, Antares. Incidente de Antares. Foi Incidente de Antares. Mas falando nisso, você tem uma influência do Gabriel, né? O Gabriel vai ser mais, meu mestre. E com certeza ele escreveu 17 livros, eu li 15. Os outros dois eu não li porque eu não achei. Eu consegui ler dois dele. Verdade. Dois, que é um... Sem a solidão. Sem a solidão, que é obrigatório e... O amor nos tempos do Collor. É, muito bom. Esses dois são fantásticos. André, você também é ator, né? Eu vi você na TV esses dias aí. É, nos fazemos comerciais. Fazemos comerciais. É bom. Quem quiser contratar depois... Quem quiser contratar o André, ele é ator, eu sou ator. Você também tem um grupo de teatro. Isso. Como é? Me fala aí do seu grupo. É o Catropa. Catropa que é o seguinte, companhia de artes teatrais Rosa Pantaneira. Catropa. E eu, Alex Azic, Rafael Oliveira, Ayrton Matos, Félio Oshiro, enfim, Lídia Cavazana. Um grupo de atores. Começamos a fazer teatro no começo de 2009, 2010. E aí a gente resolveu montar esse grupo. Que é mais assim... Uma vez um amigo meu foi assistir e falou assim, ah, mas eu acho que está faltando um pouco mais de... Vocês são muito amadores. Isso é desfato, nós somos amadores. E vamos continuar assim, porque não tínhamos a pretensão de nos tornarmos... Ainda não existe essa pretensão, eu acredito. Pelo menos da minha parte, né? De me tornar um comediante, enfim. Mas me valeu bastante um momento de alegria, também de frustração, né? Porque sem frustração e sem alegria a gente não vive. Não vive. E eu lembro que uma vez eu compus um personagem italiano. Porque o stand-up é o seguinte. A gente fazia também os takes de comédia. Mas tinha também a composição de personagem, eu fiz um italiano. Porque o problema do stand-up é o seguinte. Se você fala uma piada, duas, e não há o retorno. Se ninguém riu, se ninguém falou nada. Moço, aí acabou, né? E aí eu coloquei um personagem italiano, que a entrada dele dava um retorno legal. Porque ele não chegava mais ou menos assim. Como? Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Armando Kioshota. Aí o pessoal já ficava olhando assim, né? Estou aqui para falar um pouco da minha vida, do tempo que estou aqui no Mato Grosso. Quando eu falava Mato Grosso, sempre alguém gritava, do Sul. Eu falava, e você, seu carcamano? É tudo, idiota. Você está pensando que eu sou o quê? Entendeu? Então eu dava aquela bronca. Porque como velho, eu entendi mal o Sul. Então eu respondi na hora, dando bronca. E aquilo já pegava. E daí o personagem ia embora. Porque já houve o primeiro retorno, que é a risada, né? A partir do momento que houve essa queda do gelo, aí a coisa flui mais fácil. Legal. A gente já fala mais. Me lembro, você falando agora, me veio uma ideia. Olha, o que eu quero dizer? Está terminando o mês de novembro. Eu não pude participar do novembro azul, porque nessa crise está difícil sair do vermelho. Imagine participar do novembro azul. Mas eu tenho uma vantagem de não ter participado do... Uma vantagem, uma única vantagem. Mas tem que fazer, né? De não ter participado do novembro azul. É que eu... Eu diria que eu escapei do novembro azul por um dedo. Foi. É. Então, ó... Música. Vamos fazer um pouquinho de música e a gente já volta. Eu vou querer... Depois vai passar na tela aqui, né? Os contatos. Pode colocar, por favor, Caio. O contato da Linda para a Shows, que ela é uma cantora maravilhosa. Eu adoro. Os contatos aí estão no Facebook, não sei aonde. E também os contatos com o André. Se você quiser fazer o lançamento do livro lá, tiver cultura na sua casa aí, na sua empresa, vamos lá. Se você cantar o rombro, você teria muito para ser o cacau, né? Vamos fazer música, Linda. Vamos fazer... Eu escolhi para você cantar As Rosas Não Falam. Eu vou até pedir de uma pessoa, né? Que me pediu essa música. Olha, pede para a Linda, que me pediu, foi o Silvio Lobo. Pede para a Linda cantar As Rosas Não Falam, que eu adoro. Então, vamos lá. Vamos lá. Bate outra vez, com a esperança do meu coração, pois já vai terminar verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar. Pois pensei que não quero chorar. Pois pensei que não quero chorar. Devia, devia ser, para ver os meus olhos tristunhos, e quem sabe sonhava os meus sonhos, por fim. E quem sabe sonhava os meus sonhos, por fim. E quem sabe sonhava os meus sonhos, por fim. E quem sabe sonhava os meus sonhos, por fim. Muito bonito. André Alves. Deixa eu só incluir no meu grupo Cató, porque eu esqueci de falar, que depois ela pode me bater. Minha filha, Andresa Bartier, que sempre esteve do meu lado nos palcos. Foi através dela que eu comecei a fazer teatro. Vamos fazer teatro, pai, vamos. Minha filha, posso esquecer dela. André, me fale uma coisa. E quais são os seus planos agora? Você está com esse livro? O que está movimentando isso? Esse livro vai ser lançado agora em Portugal. Por uma outra editora, a editora Chiado vai lançar em Portugal. E eu pretendo fazer a divulgação dele no Brasil, né? Através de feiras literárias e também em livrarias. Enfim, é um livro que eu pretendo divulgar melhor do que eu fiz com o outro. Com o primeiro, né? Com o primeiro. De repente, esse aqui eu levo o outro. Primeiro que eu digo assim, eu falo sempre do santo, porque ontem são compilações de crônicas, né? E esses dois são os principais, né? O primeiro, no Pantanal, não existe pinguim, também foi muito bem recebido. Quem leu gostou bastante. Enfim, eu estou muito feliz com os meus filhos, Bruno e Andresa, com a minha esposa Graziella, minha família, enfim. E também com os meus livros, que são quatro, né? Então, a mulher e dois filhos, mas os três livros dão sete na minha vida, né? Que é um número bacana. Maravilha. Linda, obrigado, querida, por ter vindo e embelezar a nossa música aqui, porque é sempre bom, né? Você gostou, André? Bom, eu quero saber que barca ela vai tocar, pegar a sua mão. E a gente finaliza o programa, obrigado, André, e a gente finaliza o programa sempre com uma frase de autoajuda para ajudar as pessoas. As pessoas choram no final do programa com sempre uma frase. Então, eu guardei essas. Um grande amor se constrói tijolo por tijolo, mas para acabar com ele, basta uma certeira tijolada. Até o próximo programa. Vamos cantar por aí Nos botecos do mundo Nos botecos do mundo Nos botecos do mundo